Presta atenção nessa notícia, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária prendeu quase 200 pacotes de cigarros dentro de um carro. Aí, olha lá! É, esse carro foi parado em uma blitz no quilômetro 98 da MG111, ali em Maiu Mirim, né? O motorista contou que a mercadoria foi comprada em reduto, mas não tinha nota fiscal, né? Por ser de origem industrial do Paraguai. A mercadoria não tem nota fiscal, né? Se é de lá, né? Os 1.850 maços de cigarros embalados em 185 pacotes de diferentes marcas foram apreendidos e um homem preso pelo crime de descaminho, é assim chamado, né? É uma modalidade de contrabando, chamada de descaminho. Os cigarros contrabandeados apreendidos em Maiu Mirim foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Governador Vladares e, em seguida, a sede da Receita Federal. Aí! É, normalmente, isso é destruído depois, né? Incinerado, né, Saulo? O Saulo tem... Eu sei que a gente sempre mostra aqui, né? A incineração de drogas, pelo menos, né? É de cigarro, não tem notícia, não. Mas, normalmente, é incinerado, né? É destruído, né? É, não tem nota. Ah, as mercadorias que são úteis, igual equipamentos eletrônicos e outras coisas, normalmente são doados por entidades, né? Agora, isso aí, não. Isso não tem valia pra ninguém, não. Com todo respeito, aqui, hein? Tem o vício do tabagismo, né? É, misericórdia desse caminho.